Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a mecânica quântica em regime não relativista. Dando continuidade, então, nós estamos analisando um sistema em uma dimensão, considerando aqui o eixo x variando de menos infinito a mais infinito passando pelo zero em uma dimensão, em um eixo, em um conjunto, em um espaço, no espaço contínuo dos reais. E, então, a equação de Schrodinger pode ser descrita dessa forma, que é a derivada parcial em relação à variável x, derivada parcial de segunda ordem e uma derivada parcial em relação ao tempo, considerando também que o potencial relacionado a um determinado campo clássico, ao qual ou sobre o qual está submetido a partícula quântica, esse campo apresente um potencial que dependa única e exclusivamente, do ponto de vista explícito, da dependência explícita, dependendo somente da coordenada espacial x. Então, nós vamos admitir que a função de onda quântica possa ser reescrita com uma multiplicação de duas funções, uma que apresente, uma na qual nós observamos a única e exclusiva dependência funcional na coordenada espacial, multiplicada por outra função que apresente dependência única e exclusiva no parâmetro de evolução temporal. Então, aplicando o operador, vamos aqui aplicar o operador derivada parcial em relação ao tempo, aplicado sobre o psi de x e t, e isso é, derivada parcial em relação ao tempo, aqui de f, da função f subíndice x, dependendo de x, multiplicado pela função f subíndice t, dependendo de t. Então, aqui nós temos, esta função é constante para esse operador diferencial parcial em relação ao tempo, então nós temos f aqui, derivada parcial aplicada sobre f de x em relação ao tempo, multiplicado por f, dependendo de t, mais f de x multiplicado pela derivada, e aqui a derivada parcial em relação a t, aplicada sobre a função f de t, com subíndice t. Muito bem. Então, esta derivada, aqui é igual a zero, uma vez que a derivada parcial em relação ao tempo, aplicada, atuando sobre uma função que depende explicitamente somente de x, então esta derivada é igual a zero, e aqui, esta derivada parcial, tornar-se a uma derivada ordinária, uma vez que está sendo aplicada somente, está sendo aplicada por uma função, cuja dependência funcional está somente na variada temporal. Então, aqui, a derivada de psi de x de t em relação ao tempo, derivada parcial, isso é igual a f de x multiplicado pela derivada ordinária aplicada sobre f de t, derivada em relação ao tempo. Muito bem. Agora, vamos aplicar a derivada a derivada parcial aqui em relação a x, aplicada sobre psi de x e t, isso é a derivada parcial em relação a x, aplicada sobre f dependendo de x, multiplicada sobre f dependendo de t. Então, nós temos derivada parcial aplicada sobre f de x em relação a x, multiplicada por f de t em relação a t, mais f de x multiplicada pela derivada parcial aplicada sobre f de t em relação a t. Muito bem. Então, nós temos como resultado essa derivada igual a zero, uma vez que a derivada parcial aqui é em relação a x, uma vez que a derivada parcial de f de t em relação a x é igual a zero. Então, nós temos aqui a derivada parcial em si de x e t em relação a x é igual a derivada ordinária vamos escrever f de t multiplicada pela derivada ordinária aplicada sobre f de x em relação a x. Muito bem. muito bom. Então, vamos em seguida aplicar a derivada ou seja, a derivada parcial de ordem 2 em relação a x aplicada sobre psi de x e t isso é a derivada parcial em relação a x e aqui a derivada parcial de psi em relação a x. Então, nós já sabemos esse resultado vamos escrever aqui derivada parcial em relação a x aqui nós temos f de t multiplicado pela derivada de f em relação a x muito bem. Então, agora aqui cuidadosamente aplicando a derivada parcial sobre a função f de t em relação a x multiplicado pela derivada ordinária de f de x em relação a x mais f de t multiplicado pela derivada parcial em relação a x aplicada sobre a derivada ordinária de f de x em relação a x. Então, nós temos aqui esta derivada de f parcial de f de t em relação a x em igual a zero de modo que nós podemos escrever f de t multiplicado pela derivada essa derivada ordinária de f de x em relação a x é uma função que depende somente de x da variável x e, portanto, essa derivada parcial torna-se a derivada ordinária. então, aqui nós temos f de t aqui, derivada de segunda ordem aplicada sobre f de x muito bem. Muito bem, então nós temos uma derivada ordinária de segunda ordem em relação a x aplicada sobre f de x vamos aqui cuidadosamente substituir a equação de Schrodinger com potencial associado a um campo clássico um campo em regime clássico sobre o qual está submetida a partícula quântica onde esse potencial depende exclusivamente da variável x da coordenada espacial x muito bem então vamos reorganizar de que forma? vamos, então aqui, disponibilizar espaço sobre a superfície do quadro rapidamente então vamos escrever aqui menos constante de Planck dividido por 2π ou menos h portada elevada a 22 dividido por 2 vezes a massa da partícula quântica a derivada parcial de segunda ordem em relação a x pode ser escrita como como f de t multiplicado pela derivada ordinária de f de x em relação a x mais o potencial relativo ao campo clássico dependendo 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 única e exclusivamente de x e a função psi de x de t que é escrita como f de t multiplicado por f de x isso é igual a i h cortado derivada parcial em relação a t de f de x multiplicado pela derivada de f de t em relação a t em relação a t muito bem vamos encerrar neste ponto e retomaremos oportunamente muito obrigado a t Obrigado.